E hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa conserva de jurubeba Ê menino, uma jurubeba bem temperadinha dessa com arroz branquinho e carne é bom demais, você tá doido? Primeiramente vamos colher a jurubeba né gente? E pra quem nunca experimentou a jurubeba, é parecida com o sabor do giló É bem amarga, mas eu vou falar um negócio pra vocês, a conserva dela fica saborosa demais, você tá doido? E o ideal é colher as bem pequenininhas, porque as grandes ficam duras demais Ê menino, vocês não sabem a piniqueira que esse trem dá na gente Então tem que colher com a blusa de manga comprida viu? Ela tem um pozinho, que eu vou falar a verdade pra vocês, pinica que nem pó de mico Colhi bastante jurubeba aí né, e minha intenção era colher bastante Mas tinha muita jurubeba grande passada de hora E a conserva eu faço é com suco de limão Tem muita gente que faz com vinagre né, mas eu prefiro com limão, fica muito mais saborosa Colhi bastante limão aí né, porque eu tô pretendendo fazer um vidro bem cheio E pra dar uma decorada na nossa conserva né gente, vamos colocar umas pimentas biquinho Essas pimentas aí não ardem de jeito nenhum, apesar de ser pouca né, mas vamos aproveitar assim mesmo Qualquer dia desse, assim que esse pé tiver carregado de novo, vou fazer uma conserva de pimenta biquinho E agora eu vou tirar as jurubeba tudo dos talim né, eu já colhi com talim pra ficar mais fácil Aí pra vocês verem gente, que trem mais bonitinho, tá parecendo ervilha né Ô serviço em bão esse aí viu, cê tá doido Depois de dibuiar a jurubeba tudo né, agora eu vou lavar bem lavado pra tirar aqui esse pózinho, aquela piniqueira E o próximo passo é colocar essa pra cozinhar né, coloquei bastante água aí E coloquei essa pra cozinhar até as mudar de cor E eu já gosto de colocar uma colherzinha de sal também pra cozinhar Que ajuda a tirar um pouco do amargo né E esse é o ponto da jurubeba ó, quando ela começa a ficar bem amarelinha ela muda de cor E aí faz o teste aí, pra ver se ela cozinhou, tem que ficar bem cozidinha Já lavei ela na água fria, coloquei na água gelada, que é pra cessar o cozimento E fiz o mesmo processo com as pimenta biquinho Cozinhei elas aí por mais ou menos um minuto, joguei aquela água quente fora E coloquei ela junto com a jurubeba na água gelada E num pote limpo, já esterilizado, coloquei o suco do limão E pode botar limão de acordo mesmo viu gente, a minha intenção é de colocar pelo menos 3, 4 dedos de limão aí ó E o restante eu completo com água, pra não ficar só limão Já botei um pouco de sal, porque eu gosto dela bem temperadinha Quem quiser colocar cebolinha de cabeça, também fica só o ouro gente Tem gente que coloca um pouquinho de açúcar também né, que é pra quebrar aquela acidez Mas eu não coloco não E aí fica a critério de cada um Eu gosto de colocar uns 3 dentes de alho partidos no meio Que é pra dar sabor na jurubeba e ajudar a manter ela, pra ela não perder e não dar fungos Botei mais um tiquinho de sal, que eu achei que tava faltando E olha aí pra vocês verem as conservas de pimenta do meu pai, coisa mais linda E agora eu vou conservar a jurubeba na geladeira por uns dias pra ela curtir E depois é só saborear né gente, depois de uns 7 dias E o que que vocês achou da minha conserva de jurubeba? Alguém aí faz diferente? Comentem pra mim E eu vou ficando por aqui E um abração da Mimi E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL